Salve família do canal, hoje mais um vlog na carreira de alegria porque eu tô baiano, hoje eu vou de fofão, ó, o brabo, o Gabriel também tá aqui rumando, o Gabriel, o que deu pra você, Gabriel? Salve, 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 Gabriel, meu viagem, o Gabriel hoje vai de chatos, família, chatos aqui, eu vou de fofão, grafitado, então é isso aí pessoal, muita gente pergunta pra mim, como você manda fazer a hospitaleira, essa calça aí, então família, pra quem não sabe ainda, eu começo que fabrico minhas roupas, também tem mais roupas aqui, ó, vou mostrar pra vocês, vou mostrar um pouco o meu trabalho aqui, aqui, ó, isso aqui é a camiseta do Batata, também já gravei um vídeo com ele, já em breve vou lançar um vídeo pra vocês verem aí, também tem aqui, ó, do Ben 10, ó, a camiseta do Ben 10, também tem várias roupas aqui, ó, tem saia da fofona, é, macacão do fofão, camiseta, vários tipos aqui pessoal, mais roupas aqui também, ó, pra quem quiser fazer encomenda também, que vem mais fotos das minhas fantasias, pra deixar aqui, ó, na descrição, o Facebook, o Instagram, que chama Fantasias Estrenzinhos, vão lá, que eu vou ter várias fotos e vídeos, beleza? Eu vou te arrumar aqui, eu tô atrasado já, e a família, pra vocês também, ó, nós tá arrumando aqui na minha casa, que nós vamos de carro, e os outros países que a gente tá arrumado lá já, então vamos chegar já lá, arrumado lá, e assim que chegar, já vamos começar o vídeo, beleza? E é nóis, tamo junto! 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 Essa menina solta Essa menina solta Essa menina solta I woke up in the middle of the night And I noticed my girl wasn't by my side Could've sworn I was dreaming For her I was peening So I had to take a little ride Backtracking on these few years Trying to figure out what I do to make it go bad Cause ever since my girl left me My whole life came crash, crash, crash And I'm gone So long I ain't nothing, just so long I have no body I'm on my own So long I ain't nothing, just so long I have no body I'm on my own Can't believe I had a girl like you And I just let you walk right out of my life After all I put you through You still stuck around and stayed by my side But it hurt me as I broke your heart To be you a good girl and I had no life I really wanna make things right girl Without you in my life girl I'm so lonely, so lonely I'm so lonely, I'm so lonely I have no body, I own my own Oh, it's been so long, it's been so long I have no body, I own my own Being all over the world ain't never meant a girl Let me take the things that you've been through Never thought that they would come where you would get up and run And I would be out chasing you There ain't nowhere in the globe I'd rather be There ain't no one in the globe I'd rather see Than the girl of my dreams that made me be So happy but now so lonely So lonely, Mr. Lonely I have no body, I own my own So lonely, Mr. Lonely I have no body, I own my own Never thought that I'd be alone I didn't think you'd be gone this long I just want you to come upon Stuff ain't gonna come on home Baby girl, I didn't mean to shout I want me and you to work it out I never wish to ever hurt my baby I never wish to ever hurt my baby I hurt my baby, I don't think you'd be gone this long I'm so lonely, Mr. Lonely I have no body, I own my own So lonely, Mr. Lonely I have no body, I own my own So lonely, so lonely Mr. Lonely So lonely, so lonely I have no body The show is a real person 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 A favorita Eu te amava, não posso negar Também sofria, não posso mentir Agora sou eu que não te quero mais aqui Aprendi a viver sem você Superei a ilusão que eu tinha Agora tô livre e tô solteira na ciência Se conforma eu não vou voltar Agora tu vai ver o que é sofrer Vou te ensinar como se bota pra perder Desce, empinando a bunda, suco a mão no cabelo Quero, de ladinho quebra, na boquinha eu levo o dedo Desce, empinando a bunda, suco a mão no cabelo Quero, de ladinho quebra, na boquinha eu levo o dedo Se eu me invocar Desce, empinando a bunda, suco a mão no cabelo Quero, de ladinho quebra